Olá pessoal! E aí gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Bem, eu venho convidá-los a se tornarem o meu aluno no curso Magia da Aquarela. Só que é mais simples do que vocês pensam. Eu observei que talvez muita gente não tenha ainda entendido claramente como que isso funciona. Então, vou explicar. O YouTube, ele nos dá a opção de construir o Seja Membro. E o Seja Membro é um algo a mais que a gente pode oferecer para os inscritos do canal que gostam do nosso trabalho, que nos acompanham, que estão ali com a gente. Bem, quando eu fiz a opção de colocar aqui no canal o Seja Membro, foi aí que eu pensei no curso Magia da Aquarela. E no caso, por quê? Porque a gente estava no processo da pandemia, eu sei que muita gente passando por problemas muito difíceis, e eu sei o benefício que a pintura e que a aquarela tem feito para muita gente. E foi então que eu construí e criei o curso Magia da Aquarela. Só que esse curso, ele é extremamente dinâmico. Então, ao se tornar um membro no canal, com o valor de R$24,99 por mês, automaticamente, você já tem acesso a todas as aulas do curso do Magia da Aquarela. E no caso, toda nova semana, isso continua. Porque esse valor, ele é renovado a cada mês. Então, vocês ficam comigo num curso contínuo, onde eu disponibilizo uma videoaula por semana. Então, vejam só. Vamos lá. Você está aqui comigo no canal Magia da Cor. Assistindo meus vídeos, me acompanhando na pintura em aquarela. Ao se tornar membro, na opção seja membro, você vai começar a pagar todo mês um valor de R$24,99 por mês. Só isso. Só R$24,99 por mês. E aí, você já se torna um aluno do curso Magia da Aquarela. Você não só assiste tudo que eu disponibilizo no canal, como você já faz parte, ao se tornar um membro, automaticamente, do Magia da Aquarela. que é um curso, mais do que um curso completo e que já temos mais de 25 aulas disponíveis. Olhem só. É uma possibilidade realmente carinhosa, que eu quis abrir para muitos, que eu sei que no momento não podem nem estar numa sala de aula, embora as coisas estão melhorando com fé em Deus, daqui a pouco isso tudo passa, mas ainda precisamos ter cuidado. Como também deseja fazer um curso e aprender mais a aquarela e com esse valor. É um valor extremamente carinhoso por conta de tudo isso, de saber o quanto a arte faz bem para muita gente. O quanto a aquarela está transformando pessoas e o quanto eu posso te ajudar nesse processo. Eu só quero que você esteja comigo na Magia da Aquarela. Por isso, pensei nesse valor muito simbólico, mas que ao mesmo tempo vai fazer com que você se torne o meu aluno, a minha aluna. E eu vou te receber com todo carinho nessa turma. A turma já está boa, está crescendo. Cada mês eu tenho novos alunos, mas talvez eu acho que não ficou muito claro para muita gente que já está aqui comigo inscrito no canal. Eu imagino que muitos não entendem ainda dessa tecnologia, embora entra no YouTube e assiste. Mas aí agora então, no passo a passo de um vídeo no canal, como é que isso funciona. Vamos ver? Então pessoal, vamos entender como que funciona o curso Magia da Aquarela. Você entra no canal normalmente, como você entra no YouTube para me assistir. E para se tornar o meu aluno no curso, você tem que clicar no Seja Membro. Ao clicar no Seja Membro, olha aqui, vai aparecer essa mensagem, que eu dei uma pausa, né? E no caso, você vai ver Magia da Aquarela, 24,99 por mês. É aqui que você se torna o meu aluno e faz parte do curso do Magia da Aquarela. Ao clicar então no Seja Membro, você vai ser redirecionado aqui para essa página, onde você vai informar seu CPF e vai dar um confirmar. Primeiro você vai preencher o CPF e vai dar um confirmar. E assim você vai se inscrever com o valor mensal de 24,99 para estar comigo no curso Magia da Aquarela. Então, quem se tornar um membro do meu canal, já vai estar automaticamente se tornando o meu aluno. Além de você ter todos os vídeos do canal, você vai estar fazendo parte desse curso por esse valor tão simbólico que eu fiz para vocês. Vou mostrar como que já está as nossas aulas. Então, no Seja Membro, vou dar uma pausa aqui, a gente já tem mais de 25 aulas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui desde o início, quando a gente começou, acredito que foi em agosto. E a gente já aprendeu sobre cor e volume, composição da pintura, a natureza morta, pintando, a importância de pintar a base, a construção dos detalhes, como fazer os acabamentos, a importância de estudarmos os grandes pintores. E esse estudo é mensal. Ó, efeito de rocha e de mar, exercício de observação, a importância da pincelada, diferentes ângulos, o amarelo, contraste de cor quente e frio, a cor complementar. Olha só, se vocês forem ver, cada aula dessa, você tem em média, olha essa aqui, uma hora e vinte, cinquenta minutos, quarenta e quatro, cinquenta e seis. Essas vinte e cinco aulas já vai estar disponível automaticamente para o aluno que se tornar membro do meu canal e, consequentemente, entrar no curso Magia da Aquarela. Mais fácil que isso, não há. E com esse valor. Uma outra vantagem muito legal do curso Magia da Aquarela é que vocês vão estar comigo numa constante mensal. Como se você estivesse ali, indo para uma sala, para uma turma, aprender a pintar. Então, eu pinto com os meus alunos. Eu escolho uma temática e pinto com os meus alunos. Essa temática está dentro da didática que vai abordar e aborda os diferentes temas da pintura. O que você está esperando? Vamos se tornar um aluno meu? Do Magia da Aquarela? É bem simples. Então, eu vou voltar para que você entenda novamente a simplicidade disso tudo. Então, você entra no Magia da Cor, clica no Seja Membro. Ó, torna-se um membro do meu canal, clicando aqui, com o valor mensal de R$24,99. Vamos lá? 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 Obrigado.